Estádios de futebol em sua maioria são conhecidos por apelidos específicos, como por exemplo Morumbi, Maracanã, Mineirão, Arena da Baixada, entre outros. Por trás desses apelidos, muitos estádios têm seus nomes próprios, seja em homenagem a um ex-jogador, treinador, presidente ou até mesmo a um político importante. Nesse vídeo você vai conhecer quem são as personalidades que batizam grandes estádios do futebol brasileiro. Só que antes de irmos ao que interessa, peço seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso você seja novo por aqui. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, é um estádio pertencente ao São Paulo Futebol Clube e tem capacidade para mais de 70 mil torcedores, sendo o maior estádio particular do país. É o estádio brasileiro que mais sediou os finais da Copa Libertadores, tendo recebido nada menos que sete decisões, sendo que cinco foram do São Paulo e as outras duas de Palmeiras e Santos. Inaugurado em 1960, o estádio foi batizado com o nome do ex-presidente do clube, Cícero Pompeu, que esteve à frente do futebol tricolor por dez anos. Foi ele quem deu início ao projeto da construção do estádio, mas antes da obra ser concluída, acabou morrendo. Por isso, a eterna homenagem. A Arena da Baixada, cujo nome oficial é Estádio Joaquim Américo Guimarães, foi oficialmente inaugurada em 1999 e desde então passou por algumas reformas, até se tornar um dos estádios mais modernos do país. Atualmente, a Baixada possui grama sintética e teto retrátil, e as principais finais de competições que recebeu foram a do Campeonato Brasileiro de 2001, da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana de 2019. Joaquim Américo foi um dos nomes mais importantes do futebol paranaense no começo do século XX, tendo fundado o Extinto Internacional, equipe essa que deu origem ao Atlético Paranaense em 1924. Foi ele também quem idealizou a construção do primeiro estádio de futebol do Paraná, que recebeu o nome de Baixadão do Água Verde, e no terreno, anos mais tarde, seria construído a Arena da Baixada. Inaugurado em 1973, o estádio do Castelão tem capacidade para mais de 60 mil torcedores e é de propriedade do governo do estado do Ceará. Foi um dos estádios que recebeu partidas da Copa do Mundo de 2014, sendo o mais emblemático deles, o confronto entre Brasil e Colômbia, válido pelas quartas de final. Ceará e Fortaleza, além do Ferroviário, são os clubes que mandam seus jogos no estádio. O nome oficial do gigante é Estádio Governador Plácido Castelo, importante político cearense que exerceu os cargos de deputado, prefeito de Fortaleza e governador do estado. Foi ele também quem idealizou a construção do Castelão. E seis anos após a inauguração, veio a falecer aos 73 anos de idade. O estádio da Ilha do Retiro tem capacidade para receber mais de 30 mil torcedores e é de propriedade do Esporte Clube de Recife. Na Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, o estádio recebeu o jogo entre Chile e Estados Unidos, válido pela primeira fase, onde a seleção chilena goleou os americanos por 5 a 2. O estádio também foi palco dos dois principais títulos da história do Leão, o primeiro deles, o Brasileiro de 87, conquistado sobre o Guarani. Em 2008, veio a Copa do Brasil, em uma virada sensacional para cima do Corinthians. Inaugurado em 1937, o nome oficial do estádio é Adelmar da Costa Carvalho, que foi um importante político pernambucano, além de ter sido presidente do esporte na década de 50. Inaugurado em 1969, o estádio do Beira Rio é de propriedade do Esporte Clube Internacional e tem capacidade para mais de 50 mil torcedores. Foi no estádio que o Colorado conquistou os principais títulos de sua centenária história, como a Copa Libertadores de 2006 e 2010. O gigante recebeu cinco partidas da Copa do Mundo de 2014, sendo quatro pela fase de grupos e mais uma pelas oitavas de final. O nome oficial do estádio é José Pinheiro Borta, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Inter na década de 50. Além disso, foi um dos idealizadores da construção do estádio, mas antes do término da obra e da inauguração, José Pinheiro, que era português, acabou morrendo, sem antes ver a realização do sonho. O estádio do Maracanã é o maior do Brasil, com capacidade atual para quase 80 mil torcedores. Construído para ser um dos palcos da Copa do Mundo de 1950, o Maracanã tem como público recorde justamente a final entre Brasil e Uruguai naquele Mundial, mas infelizmente o título acabou ficando com o adversário. De propriedade do governo do estado, o Maracanã recebe jogos dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, sendo que Flamengo e Fluminense atuam com mais frequência, por conta de contrato de concessão. O nome oficial do gigante é estádio jornalista Mário Filho, que foi um importante jornalista e cronista esportivo no Rio de Janeiro, embora seja natural de Pernambuco. Por muitos anos, o estádio do Pacaembu foi o maior e mais moderno do Brasil, sediando vários jogos da Copa do Mundo de 1950. De propriedade da Prefeitura de São Paulo, o estádio já recebeu partidas com públicos superiores aos mais de 50 mil torcedores, e foi palco de nada menos que seis finais da Copa Libertadores. Atualmente, a capacidade está reduzida em quase 40 mil espectadores, e eventualmente recebe partidas dos quatro grandes clubes do estado. Inaugurado em 1940, o nome oficial do estádio é Paulo Machado de Carvalho, que foi um importante empresário no ramo da comunicação, sendo dono de emissoras de rádio, além de ter fundado a TV Record. Foi presidente do São Paulo Futebol Clube na década de 40, e nas Copas de 58 e 62, foi o chefe de delegação da seleção brasileira. De propriedade do Esporte Clube Vitória, o estádio do Barradão foi inaugurado em 1986, e tem capacidade para mais de 30 mil torcedores. Palco de inúmeras conquistas, o jogo mais importante que o estádio recebeu foi a final da Copa do Brasil de 2010, quando Vitória venceu o Santos por 2 a 1, mas como havia perdido o jogo da ida por 2 a 0, acabou ficando com o vice-campeonato. O nome oficial do estádio é Manuel Barradas, que foi presidente do rubro negro baiano na década de 40, e graças a sua influência e dedicação, conseguiu junto ao prefeito de Salvador, Cléristo Andrade, a doação do terreno onde hoje é a Casa do Leão. O estádio da Vila Belmiro está localizado no bairro de mesmo nome, e situado na cidade de Santos, que fica no litoral de São Paulo. De propriedade do Santos Futebol Clube, o estádio foi inaugurado em 1916, e com mais de 100 anos de história, é o mais antigo estádio de futebol de São Paulo. Atualmente a capacidade é de cerca de 16 mil torcedores, e em jogos de maior apelo, o Santos se desloca até a capital de São Paulo para atuar no Pacaembu. O nome oficial da vila é estádio Urbano Caldeira, que foi jogador, treinador e também vice-presidente do alvinegro no começo do século XX. Em 1933, o ídolo santista acabou morrendo, e como forma de homenageá-lo, a diretoria do Santos na época resolveu inserir o nome de Urbano Caldeira em seu estádio. Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, o estádio do Mineirão foi inaugurado em 1965 e é de propriedade do governo do estado de Minas Gerais. Atlético Mineiro e Cruzeiro mandam seus jogos no estádio, e foi nesse palco que os dois rivais conquistaram os principais títulos de sua história. O recorde de público pertence à Raposa, que na final do Campeonato Mineiro de 1997 contra o Vila Nova, levou nada menos que 132 mil pessoas ao estádio. Já o Galo é dono da maior renda da história não só do Mineirão, mas também do futebol brasileiro, envolvendo partidas entre clubes, quando arrecadou mais de 14 milhões de reais no jogo do título da Copa Libertadores em 2013. O nome oficial do Mineirão é estádio Governador Magalhães Pinto, que foi o importante político no estado de Minas Gerais no século passado, exercendo os cargos de deputado, senador e governador. E foi justamente em seu governo que o estádio do Mineirão foi construído. Inaugurado em 1932, o estádio Couto Pereira é de propriedade do Coritiba Futebol Clube, e a capacidade atual do mesmo é de mais de 40 mil torcedores. Foi palco das finais da Copa do Brasil de 2011 e 2012, sendo que em ambas as ocasiões o Coritiba acabou perdendo o título. Situado no bairro Alto da Glória, o nome oficial do estádio é Major Antônio Couto Pereira, que mesmo sendo natural do Ceará, fez carreira política no Paraná, sendo eleito deputado estadual, além de ter presidido em três oportunidades o Alve Verde. Foi em seu mandato que o terreno para a construção do estádio foi adquirido, e a princípio o nome dado foi de Estádio Belfort Duarte, só passando a se chamar Couto Pereira em 1977, um ano após a morte do ex-presidente. E chegamos ao final de mais um vídeo, se você gostou, deixe o seu like junto com a sua opinião nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.